Você está com dificuldade de enxergar de perto e já passou dos 40 anos? Está precisando afastar as coisas para conseguir enxergar? Olha só, eu tenho algo importante para te falar. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber o que é. Eu sou Luísa Paulo Filho, oftalmologista e criei com muito orgulho esse canal do YouTube para poder te ajudar a cuidar com muito amor dos seus olhos. A dificuldade de enxergar de perto em pessoas que estão nas proximidades dos 40 anos ou já passaram dos 40 anos, aquela que precisa afastar um pouco o celular porque já não está conseguindo ver muito de perto ou maximizar as letras para conseguir enxergar. Isso aí tem um nome que se chama presbiopia. E da onde ela surge? Surge com o envelhecimento do nosso olho. Da mesma forma que a nossa pele visualmente é perceptível, o envelhecimento com a flacidez, rugas, etc. O nosso olho também vai envelhecendo. Então, uma estrutura chamada cristalino, que até então estava funcionando muito bem para fazer o foco das imagens de longe, de perto, que você não precisava usar óculos ou usava por outros tipos de grau, vai precisar dar uma ajudinha para o seu olho. E como que isso é feito? Primeiro a partir do diagnóstico do seu médico e com a prescrição de óculos ou lentes de contato. No caso dos pacientes que vão operar a catarata, ainda tem a possibilidade de, trocando a catarata, que é uma lente natural em passada, por uma lente artificial transparente, colocar uma lente trifocal, multifocal ou esquemas mais técnicos para poder trabalhar as duas visões sem precisar usar óculos posteriormente. Eu gosto sempre de alertar para os meus pacientes. Olha só, esse grau está baixinho porque está agora com 40, 41 anos, uma adição de 1, mais ou menos. Agora, conforme for passando os anos, o tempo, essa sua dificuldade para perto vai aumentar, mesmo no uso do óculos. Por quê? Porque o grau vai aumentar. A dificuldade de focar a visão de perto pelo cristalino vai aumentando progressivamente. E isso representa para a sua vida uma dificuldade cada vez maior para enxergar de perto. Com necessidade de renovar o seu exame de grau, o seu óculos, a lente de contato anual, bianual. É claro que você não precisa trocar necessariamente o óculos todo ano, mas acompanhar é importante. Por quê? Porque a gente vai vendo, à medida da sua dificuldade, a necessidade de trocar os óculos. Então, se você identificou com esse vídeo ou com alguma amiga sua que está passando por isso e não está consciente de que se trata de um problema dos olhos, manda para o vídeo, compartilha. Tem o meu canal do Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, que é um canal aberto para se comunicar comigo quando quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. Gostou? Então, não deixe de assistir os nossos vídeos do canal com curiosidades e conteúdos interessantes a respeito da oftalmologia. Até o próximo!